vamos fazer aqui mais um vídeo aqui como amolar a broca passar algumas dicas para vocês como se amola a broca e muitas pessoas sofrem muitas vezes para amolar uma broca trabalha com a broca queimada com a broca ruim de corte não consegue furar nada então dá umas dicas como que trabalha com a broca porque a broca usa em toda a área de serviço usa a broca tanto do modo geral usa a broca quem que não usa uma furadeira ou uma broca então vou deixar algumas dicas aí como que se fura a broca bom para você fazer um furo por exemplo de 916 aqui com essa broca mais grossa você tem que furar com uma broquinha mais mais fina aqui tem que pegar uma broca aí sempre três quatro cinco milímetros faz o primeiro furo né o certo é fazer aí se você vai fazer um furo meio grosso 916 ou mais sempre você vai medir o centro da broca aqui olha a alma da broca que é esse meio dela aqui ó esse meio dela aqui você mede quanto que dá aqui você faz um furo da grossura do centro dela aí ó aí você fez um furo um pouquinho maior do que o centro da broca aí você pode passar a broca grossa já direto que vai você vai conseguir furar né essa é uma das necessidade que tem que fazer primeiro furinho né de para depois você passar a broca mais grande se for querer passar a broca já grossa direto você não vai conseguir furar também foi muita velocidade né da furadeira né velocidade da furadeira influi muito também sendo a broca quanto mais mais fina mais mais velocidade mais grossa você diminui a velocidade que ela vai cortar cortar melhor se você pôr muita velocidade numa broca grossa você vai queimar e não vai conseguir furar então essa é uma das principal coisa que tem que fazer e depois você tem que ver o corte da broca né ó como que se amola a broca a broca você tem que amola ela sempre os dois lados iguais você não pode amola mais um lado do que o outro ficar mais grande um lado do que o outro que a broca vai abrir o furo maior do que ela e vai ficar trepidando também então você tem que procurar fazer ela cortar dos dois lados e sair cavaco dos dois lados e aí quando sorte o cavaco dos dois lados ela ela tá molada certo e também o ângulo dela o ângulo de corte dela o ângulo de ataque ataque da broca aqui ó é onde vai cortar tem que ser mais alto do que aqui atrás aqui atrás tem que ser né tem um ângulo de caída aqui ó um ângulo de caída que é o ângulo de corte o ângulo de saída do cavaco ângulo de ângulo de incidência que fala três ângulo tem a broca então para que ela esteja bem cortando mesmo você tem que amolá-la certinho dos dois lados com ângulo certinho se ela ficar mais baixa na frente aqui do que aqui atrás a lógica não vai cortar ela vai ter que né pegar cortar né o corte tem que pegar primeiro para ir arrancando o cavaco e o material quanto mais duro menos ângulo você vai ter que amolar a broca o material mole você né dá mais ângulo aqui ó puxa mais para baixo amolando ela com mais ângulo que ela vai cortar bem né mas se o material for duro você não pode dar muito muito ângulo aqui tem que ser menos ângulo para você poder furar e isso né é para todo tipo de material agora tem os material que é bronze material mole também né tem que ter uma manha também na broca aqui ó você tem que amolar a broca certinho e amolar aqui atrás dela se fazer uma quebradinha aqui atrás aqui ó no esmeril você dá uma quebrada aqui que daí ela não vai puxar o bronze para cima você dá uma amoladinha atrás aqui do ângulo da broca aqui ó na parte de trás você dá um mais um ângulo aqui no esmeril aí ela fica ela não puxa o material para cima aí então é a principal e na hora de amolar né a hora de colocar ela no esmeril para amolar que tem que saber também colocar na pedra aí você colocando a broca aqui ó e você tem que ir dando dando uma viradinha nela tem que ir virando ela assim ó para poder dar ângulo você não pode tacar ela reta na pedra assim você tem que pôr por ela pegar o ângulo mais ou menos aqui ó né e dando uma viradinha nela assim ó que ela vai ficar redondinha aqui atrás aqui vai dar uma boa saída de cavaca aqui atrás aqui então as principais características né para você amolar uma broca são essa né nunca deixar a broca queimar você vê que ela vai queimar porque ela ela está ruim de corte ela começou a pretejar a hora que você estiver furando aí você pode parar porque senão você derrete a broca né derrete a broca ela começou a queimar vê que não está cortando pode amolar ela aí tanto a pequena como a grande tem que amolar no mesmo jeito né o bloquinho aqui ó você pega ela com jeitinho aqui a pedra quanto mais fina a pedra for né o certo aquela pedra de amolar a vidya né amolar ferramenta de torno que tem as pedras bem pequenininha né bem fininha aí fica um corte bem caprichado mesmo na broca e essas daí não deixar queimar a broca né sempre se funcionar também pode até por um óleo também você vê que está cortando bem que não tá queimando você põe um pouquinho de óleo na na ponta da broca onde você vai furar o material um produto certo para corte também que tem para vender um litro de produto que você põe na broca também aí ela corta mais bem ainda o importante de tudo é não deixar queimar e a broca ter uma velocidade mais ou menos certa meter o furo certo o furinho primeiro você fazer ele certo e isso daí coisa mais principal então fica aí algumas dicas aí para você aí como se amola uma broca